As éguas que me levam onde o coração pedisse conduziam-me, pois a via multifalante me impeliram da deusa, que por todas as cidades leva um homem que sabe. Por esta eu era levado. Por este, muitos sagazes me levaram as éguas o carro puxando, e as moças a viagem dirigiam. O eixo nos meões emitia som de sirena incandecendo. Era movido por duplas, turbilhonantes rodas de ambos os lados, quando se apressavam a enviar-me as filhas do sol, deixando as moradas da noite para a luz, das cabeças retirando com as mãos os véus. E lá que estão as portas aos caminhos de noite e dia, e as sustenta a parte uma verga e uma soleira de pedra, e elas etéreas enchem-se de grandes batentes. Deste, justiça, de muitas penas tem chaves alternantes. A esta, falando-lhe as jovens com brandas palavras, persuadiram habilmente a que a tranca ferroleada depressa removesse das portas. E estas, dos batentes, um vão escancarado fizeram abrindo-se os bronzes umbrais nos gonzos, alternadamente fazendo gerar, em cavilhas e chavetas ajustados. Por lá, pelas portas, logo as moças pela estrada tinham carro e éguas. E a deusa me acolheu benévola, e na sua a minha mão direita tomou. E assim dizia e me interpelava. Ó jovem, companheiro de aurigas imortais, tu, que assim conduzido, chegas à nossa morada, salve. Pois não foi mal destino que te mandou perlustrar esta via, pois ela está fora da senda dos homens, mas lei divina e justiça. É preciso que de tudo te instruas, do âmago inabalável, da verdade bem redonda, e de opiniões de mortais, em que não há fé verdadeira. No entanto, também isto aprenderás, como as aparências deviam validamente ser tudo por tudo atravessando. Pois bem, eu te direi, e tu receba a palavra que ouviste, os únicos caminhos de inquérito que são a pensar, o primeiro que é, e, portanto, que não é, não ser. De persuasão é o caminho, pois a verdade acompanha. O outro, que não é, e, portanto, que é preciso não ser. Este, então, eu te digo, é atalho de todo incrível. Pois, nem conhecerias o que não é, pois não é execuível, nem o dirias. pois o mesmo é a pensar e, portanto, ser. Mas olha, embora ausentes à mente, presentes firmemente, pois não desseparás o que é de aderir ao que é, nem dispersado em tudo totalmente pelo cosmo, nem concentrado, nem concentrado. Para mim, é comum de onde eu comece, pois, aí de novo, chegarei de volta. Necessário é o dizer e pensar que o ente é, pois é ser, e nada não é. isto eu te mando considerar. Pois, primeiro, desta via de inquérito eu te afasto, mas depois, daquela outra, em que mortais que nada sabem erram, duplas cabeças, pois o imediato em seus peitos dirige errante pensamento, e são levados como surdos e cegos, perplexas, indecisas massas, para os quais ser e não ser é reputado o mesmo e não o mesmo, e de tudo é reversível o caminho. Não, impossível que isso prevaleça, ser o não ente. Tu, porém, desta via de inquérito afasta o pensamento, nem o hábito multi-experiente por esta via te força. exercer sem visão um olho e ressoante um ouvido e a língua, mas, discerne em discurso controversa tese por mim exposta. Só ainda o mito de uma via resta, que é, e sobre esta indícios existem, bem muitos, de que ingênito sendo é também imperecível, pois é todo inteiro inabalável e sem fim. Nem jamais era, nem será, pois é agora todo junto, um no contínuo. Pois, que geração procurarias dele? Por onde, de onde crescido? Nem de não ente permitirei que digas e pense, pois não é dizível, nem pensável. É que não é. Que necessidade o teria impelido a depois ou antes se do nada iniciado nascer. Assim, ou totalmente, é necessário ser ou não. Nem jamais do que em certo modo é permitida a força de fé nascer algo além dele. Por isso, nem nascer, nem perecer deixou justiça, afrouxando as amarras, mas mantém. e a decisão sobre isso está no seguinte, é ou não é. Está, portanto, decidido como é necessário uma via abandonar, impensável, inominável, pois verdadeira via não é, e sim a outra, de modo a se encontrar e ser real. E como depois pereceria o que é? Como poderia nascer? Pois, se nasceu, não é, nem também se um dia é para ser. Assim, geração é extinta e fora de inquérito perecimento. Nem divisível é, pois é todo idêntico, nem algo em uma parte mais que o impedisse de conter-se, nem também algo menos, pois é todo cheio do que é, por isso é todo contínuo, pois ente a ente adere. Por outro lado, imóvel, em limites de grandes liames, é sem princípio e sem pausa. Pois, a geração e perecimento bem longe afastaram-se, rechaçou-os fé verdadeira. O mesmo e no mesmo persistindo, em si mesmo pousa, e assim firmado aí persiste, pois firme a necessidade em liames o mantém, de limite que em volta o encerra, para ser lei que não sem termo seja o ente, pois é não carente, não sendo de tudo careceria. O mesmo é pensar e em vista do que é pensamento, pois não sem o que é, no qual é revelado em palavra, acharás o pensar, pois nem era ou é ou será outro fora do que é, pois Moira o encadeou a ser inteiro imóvel. Por isso, tudo será nome quanto os mortais estatuíram, convictos de ser verdade, engendrar-se e perecer, ser e também não, e lugar, cambiar e cor brilhante alternar. Então, pois limite é extremo, bem terminado é, de todo lado, semelhante a volume de esfera bem redonda, de centro equilibrado em tudo, pois ele, nem algo maior, nem algo menor, é necessário ser, aqui ou ali, pois nem não ente é, que o impeça de chegar ao igual, nem é que fosse, a partir do ente, aqui mais e ali menos, pois é todo inviolado, pois a si de todo igual, igualmente em limites se encontra. Nesse ponto, encerro fidedigna palavra e pensamento sobre a verdade. e pensamento para o mesmo e pensamento o amido com o tipo de segurança e pensamento O que é isso?